Sonhando com o seu futuro, bebê? Quem é que não quer ter um filho? O seu, por exemplo, ia nascer lindo se puxasse o pai. Sabe que eu sempre me imaginei mãe de um filho noivo? É, com o meu jeito, um olhar assim feito seu, um sorriso lindo. E uma certa timidência. É sensativo. É, olha, você me dá licença, tá? Que eu tenho que dar minha aula. Aproveitei que a minha filhota tá na natação pra fazer uma sauninha. Ué, mas você não vai voltar a malhar, cara? Não, claro que eu vou, mas não já, né, Lauro? Tô precisando, inclusive. Mas enquanto a Maria Clara depender de mim, só saio de perto dela pra ir pro trabalho, meu amigo. Isso que é um pai coruja, hein? É, olha, eu nunca tive tão feliz na minha vida, viu? Sinceramente, como é que uma coisinha tão pequenininha como aquela pode fazer um homem realizado? Mas assim que ela tiver mais crescidinha, aí eu volto a malhar como nos velhos tempos. E aqui na Malhação, que é a melhor academia dessa cidade, meu amigo. Aê, garoto! Aê, garoto! Romão, tem certeza que não quer que eu te ajude? Não, minha linha, pode deixar meu vídeo sozinho. Sei perfeitamente onde fica a sala de esgrima. Artes marciais. Claro, artes marciais. Fica à vontade, vai estudar, fazer suas aulas. Quando eu precisar ir embora, eu te procuro. E aí, amigão? Isabela, o que ele tem? Ele tá diferente? Eu não sei, ele tá assim desde ontem. Tá reagindo na marro o tempo todo. Amor, na verdade, por um lado é bom. Mas por outro, sabe o que eu andei pensando? Será que não tem a ver com o que vocês conversaram ontem? Ele comentou alguma coisa com você? Não, isso é o que tá me deixando mais preocupada. Olá! Ai, dona Paula, seja bem-vinda ao reino da Malhação. A senhora não sabe a falta que a senhora fez. Muito obrigada, tirinho. Eu também tava com saudade, viu? Mas pra falar a verdade, eu tô louca pra voltar ao batente. Isso! É muito bom a gente viajar, mas não há nada melhor no mundo do que o cantinho da gente. Tudo bom, Laura? Oi, brother. Tudo bom? Tudo bom. E aí, trouxe notícias da minha mãe? Não só notícias, mas como presentes e cartas. Mas primeiro deixa eu chegar, tá? Depois eu te dou. E aí, como é que estão as coisas por aqui? Hein? É, eu acho que tá tudo bemzinho. Como acho, brother? É... Porque ele quis dizer que, na verdade... Que tá tudo bem. Tá tudo ótimo. É. É. Tá... Tá realmente, tá tudo maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Aliás, desde o aeroporto, eu tô sentindo, tô percebendo um pima estranho. Não é? Sabe quem é, Paula? É que nós temos novidades. Aliás, duas novidades. A primeira é ótima, ótima, sabe? Nós inauguramos uma aula de natação pra bebês. Tira? É. Nossa, eu sempre acalentei tanto essa ideia. Pois é. O Israel realizou essa sua ideia. Ele veio com os planos prontos e eu aprovei na hora, sabe? Ô, Israel, parabéns. Que grande iniciativa. Oi, Paula. Tô super feliz. Deu certo, né, gente? Já abri três turmas, Paula. É. Tão chovendo matrículas novas, sabia? Deixa eu segurar ela um pouquinho. Ô, meu Deus. Mas que coisinha mais linda. Gente, essas crianças vão ser a nossa alegria aqui na Malhação, hein? Troca aquela filhinha. Me dá sua princesinha, hein? Tô muito bonita, cara. Maria Clara. Ela é minha filha, Paula. Oi, Israel. Como vai? Roberto? Essa é outra novidade, Paula. Tchau.